Já estamos de volta e hoje você acompanha pela TV Unifev mais uma vez o segundo bloco do programa Empreender Tecnologias. Aqui dos estúdios do Labim a gente fala hoje sobre o tema comércio internacional com a China. E para falar sobre esse tema o professor Carlos Roberto Garcia Cotas, ele é engenheiro químico, especialista em gestão de projetos industriais, especialista em gestão empresarial pela AGV e também mestre em administração de empresas pela PUC Rio Grande do Sul. Consultor empresarial de negócios internacionais, professor aqui na Unifev naturalmente e editor da editora Boreal. A gente tinha parado, eu falava sobre os cuidados que o empresário que vai à China precisa ter, eu fiz essa pergunta e você falou sobre algumas coisas, mas eu acho que era importante complementar com a alimentação. É, alimentação é um caso à parte, porque a China tem uma alimentação bastante exótica para a gente, por exemplo, comer gafanhoto, eu já vi um espetinho de escorpião frito, mas a gente tem que lembrar que a China passou muita fome. Exato. A China passou muita fome. Nos anos de 58 a 62 teve um movimento do Partido Comunista chamado Grande Salto Adiante, onde eles tentaram tirar a classe média do controle de produção, que eram as pessoas mais qualificadas e colocaram as pessoas menos qualificadas, mas eram companheiros do partido. Isso aí teve uma queda de produção de alimentos tão grande que gerou-se 30 milhões de mortos de fome. Absurdo. 30 milhões de pessoas morreram de fome. O bom dia na China não é bom dia, é você já comeu hoje? Você pergunta se já comeu. A alimentação é uma coisa muito importante para eles, porque eles não têm essa... Um reflexo disso, por exemplo, é o uso da geladeira. A geladeira para eles é uma coisa muito recente. Você vai no supermercado, é muito comum você entrar no supermercado e você ter um aquário com peixes vivos, onde a pessoa vai a uma cestinha, pega o peixe vivo lá, pesa e leva o peixe vivo para depois cortar. Porque na hora, hein, cara? Porque eles acostumam com a comida fresca, né? Era a fonte deles, né? Então, comida, assim, eles aprenderam a comer muita coisa, muita coisa exótica. Claro. Então, quando um empresário vai visitar uma outra fábrica, muitas vezes ele é convidado para jantar, que é um favor, um respeito que o chinês quer dar para você. É um protocolo. E ele te leva para um bom restaurante, aquela coisa toda e tal. E aí tem uma série de alimentos que podem surgir na sua frente. Então é importante você se preocupar, assim, falar sempre com muita franqueza. Olha, eu gosto muito de comer frango, porque eles têm muita produção de frango e fazem vários tipos de frango muito gostoso. Frutos do mar, eles são muito bons de fruto do mar. Então, tem uma tradição enorme. E eu falei de frangos, frutos do mar e peixes. Então, se você falar, olha, eu gosto muito de... Porque ele vai te perguntar, o que você prefere? Frango, frutos do mar e peixe. Aí você está salvo. Não viaja muito, não? É, não viaja muito não, porque a coisa vai. Tem gente que gosta de viajar essas coisas. Eu fico muito assustado. Porque, assim, em cidades grandes, você vai encontrar redes internacionais, McDonald's, vai encontrar uma série de coisas. Mas você vai para o interior, você já não vai encontrar. Claro, claro. E mesmo em restaurante, você vai ver isso que eu te falei, de peixes em aquários, para você escolher. Sim. Ah, lembrei. Você já viu peixe com etiqueta? Nunca. Não. Então você precisa ver. Eu vi. Eu vi. Num restaurante, um aquáriozinho, os peixes... Lembra aquele filme do Monty Python? Sim, sim. Como vai, tudo bem? Peixinho ali e na barbatana dele, uma etiqueta com número. Olha só. Porque aí o chinês que está se alimentando, ele sai dali, vai naquele aquário, escolhe o peixe dele e fala, eu quero o 320. O cara vai lá, pega o 320, prepara o 320 e faz para ele. Olha só. É, uma coisa sensacional isso. Fantástico. Outra coisa da cultura chinesa, uma coisa que vale a pena aprender, que toda coisa que você entrega para o chinês com as duas mãos, significa respeito. Então, às vezes você vai pegar um cartão, vou pegar o meu óculos aqui, você pega um cartão de visita, o que é que nós fazemos? Coloca na mesa, entrega para a pessoa, né? O chinês para demonstrar respeito a ele, você entrega com as duas mãos, faz assim. Bacana. Isso aí significa respeito. Olha só. Então ali você vai receber muita coisa com as duas mãos, não vai entender o porquê, mas significa que é respeito. Então faz assim, entrega com respeito. Bacana. E tem outras características assim dos chineses, de maneira geral? Eu acho um povo muito alegre, eu gosto deles, são muito alegres, são muito objetivos, eles não perdem muito tempo com firula, a negociação é direta, não fica com frescuras muito, quanto é, o que é, se colocar isso, quanto fica, sabe? Não fica com jogos, eu gosto muito nesse aspecto. Outra coisa que é interessante, que eu observo na China, a maioria das pessoas que eu encontrei nos departamentos de comércio exterior, são mulheres. Olha só. É uma coisa interessante. 90% das empresas que eu visitei, o meu primeiro contato era uma menina que tinha se formado em comércio exterior, falava inglês e atendia e fazia todo o intercâmbio entre você e a empresa. Então assim, o crescimento da mulher na China é muito grande, da entrada dela no mercado de trabalho. E elas são muito, muito dedicadas. Bacana. A mulher chinesa, ela é muito dedicada à equipe, né? Até que brasileiros que montam empresas lá gostam de montar escritórios com mulheres, porque elas dão muito valor à equipe, ao ambiente de trabalho. O homem, ele é muito competitivo, porque ele é muito pressionado. O homem, ele tem que casar, tem que demonstrar resultado, tem que ser capaz de ter uma casa para a esposa, tem que cuidar dos pais. Então ele é muito competitivo no trabalho, porque ele sofre uma pressão muito grande, né? Claro, claro. E voltando na questão da importação, da exportação, quais os principais produtos? Máquinas, equipamentos e produtos engenharados e, vamos dizer assim, de utensílios gerais, né? Desde ferramentas, fornos, máquinas de costura, assim. O grande foco, o grande valor da China está nessa parte industrializada, né? A capacidade que eles têm de produzir hoje qualquer tipo de equipamento é uma coisa impressionante. E outras coisas mais, por exemplo, eles têm muita facilidade de importação. Que parece que você vai achar que normalmente a pessoa pensa que não tem, por ser um país comunista, aquela coisa. Porque é comunista só na política, né? Claro. Então, você é um fabricante chinês. É comunista na política e capitalista na atuação econômica. Tem uma piadinha famosa lá na China que o motorista do Deng Xiaoping, que foi o cara que fez a abertura, né? Diz que chegou num cruzamento, assim, e não sabia para que lado ia e falou para o Deng. Senhor secretário, para que lado nós vamos? Ele falou assim, ó, você dá a seta para a esquerda, mas vira para a direita. Ou seja, faz de conta que você é comunista, mas seja capitalista, né? Mais ou menos assim. Interessante. Então, assim, é muito fácil, por exemplo, você é um fabricante chinês, eu já vi isso. O cara monta uma máquina imensa, mas o núcleo central daquela máquina é de tecnologia coreana. Então, ele compra com facilidade, ele vai na Coreia, compra aquele núcleo central, monta aquela máquina e vende a máquina completa para você. Ô, Carlos, e essa história da engenharia reversa, da cópia de produtos ocidentais, como é que é isso? Fala um pouco para a gente. É, não tem muito, tem, né? Tem, assim, a cópia. Existe uma indústria da cópia lá, né? Claro. Da pirataria. Mas eu não vejo hoje a China preocupada tanto em copiar o produto para ela vender. Eu vejo mais ela preocupada em absorver a tecnologia para ela poder vender. Ela está desenvolvendo muito o seu design próprio, etc. Bacana. Mas agora, existe uma indústria da cópia, né? Existem empresas que fazem cópias específicas ali, né? É uma engenharia reversa, né? É. Eles vão desmontando para entender como é que é e para depois fazer igual. É, é. E te entrega uma igualzinha. Um amigo meu fala assim, o chinês, ele vende tudo, inclusive a mãe. Só que a mãe não entrega. No Brasil a gente fala, né? Não entrega a mãe. Ele fala, entrega, uma igualzinha para você. E a juventude chinesa, ela está bem preparada para continuar esse processo na China? Está se formando muito, né? A qualificação dos chineses está aumentando. São muitas universidades? Muitas, muitas. As feiras de trabalho lá são coisas assustadoras. São esses centros de negócios? Não. Não. Estão nos centros de negócios, né? O grande foco ali são as... Pequim, Xangai, Guangzhou, né? Shenzhen ali. São as principais cidades. Mas é impressionante quando as empresas montam essas feiras de trabalho e elas colocam estandes e a chuva de engenheiros, de profissionais, de comércio, tudo que entram nessas feiras é uma coisa assustadora. Tudo procurando emprego. É, também 30 milhões de pessoas todo ano não é brincadeira, né? Não é brincadeira, não. Agora, e os centros de negócios, como é que eles... quais são? Você falou quais são e como eles funcionam, qual o propósito deles? É, os principais centros de negócios são o Xangai, na ponta aqui, tradicionalíssima. Guangzhou aqui embaixo, junto com o Shenzhen. E Pequim ali em cima, né? A costa chinesa ali praticamente, né? Em Guangzhou está a principal feira chinesa, que é a Canton Fair. Tem um milhão de metros quadrados de área. Daí é mais ou menos, acho que uns... Eu nunca fiz essa conta, mas eu acho que deve ser algo em torno de uns 20 Ayambis, mais ou menos. É uma coisa assustadora. Eles fazem uma feira lá que é a Canton Fair, que tem duas edições por ano, abril e outubro. Essa feira demora 15 dias de exposição e ela tem mais seis dias de intervalo. E ela pega tudo. A indústria de produtos da linha branca, geladeiras, etc, etc, até calçado. Então, esse centro de negócios, cinco dias ele faz um grupo de empresas. Em três dias eles desmontam esse um milhão de metros quadrados e montam de novo. E aí vão outro grupo de empresas. Aí, por exemplo, sai a indústria branca para entrar a indústria de brinquedo, por exemplo. Indústria médica. Depois sai a indústria médica e entra a indústria de calçado. Então, tudo isso eles desmontam e montam em três dias. E aí vão empresários do incidente, do mundo todo, para conhecer. Do mundo inteiro. E fazer negócio. Fazer negócio lá. É o principal... Eu diria que sim, para quem nunca viu a China, é um ótimo começo. Bacana. Um ótimo começo. Agora, o que a gente pode esperar em termos de futuro da relação Brasil-China? Eu acho que nós já estamos muito próximos da China. Assim, em relação comercial, política. Nós estamos criando um banco próprio de investimento entre os dois países, envolvendo também a Índia e tal. Então, eu acho que sim, nós podemos esperar muita participação. Mas podemos esperar também muita entrada de produtos chineses e de marcas chinesas aqui. Claro. A gente não pode esquecer isso. Isso para um curto espaço de tempo. É, nós já temos três, duas ou três marcas de carros já se instalando com fábricas aqui no Brasil. Fábricas de ar-condicionado. Pouco tempo atrás, nós tínhamos uma marca de televisão já entrando no Brasil. Então, é começar a olhar a China não como um fabricante, mas como um desenvolvedor de produto. E nessa relação também, qual a tendência? Você mencionou que eles consomem muito aço, muito minério e também consomem muita soja. Então, nós teremos outras opções de exportação? Eu acho que não. Porque eles fazem tudo. É muito difícil. E eles são autossuficientes para atender o próprio país? Eu vejo coisas muito específicas, por exemplo, vinhos, bebidas, coisas típicas nossas. Nós vamos ter muito espaço para lá. Agora, manufatura para ir para lá? Não adianta. Você querer vender uma máquina daqui para lá, a não ser que nós tivéssemos uma tecnologia muito específica, alguma coisa que você só encontra aqui. Mas é muito difícil você vender uma máquina para lá. Vender um calçado para lá. Para você vender calçado para lá, você tem que vender máquina. Claro. Carlos, foi mais uma vez fantástica e excelente a sua participação no programa. Eu adorei. Eu agradeço muito. Espero que a gente ainda possa falar sobre outros temas aí. Nossa, tomara. Você tem acesso. Tomara. Pode contar. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a você também, que mais uma vez nos deu a sua atenção, o seu carinho. E aqui conosco acompanhou o programa Empreender Tecnologias. Na próxima semana, nós voltaremos nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, trazendo para você mais informações do dia a dia nosso aqui da vida acadêmica, das experiências aqui da casa, da Unifev. E estaremos sempre levando você até as fronteiras do conhecimento. Um abraço. Tenha uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri